Oi, incríveis! Números repetidos. Isso acontece com você, de você ficar vendo números repetidos? Ou você tem um número só que fica repetindo com frequência, já faz um tempo? Ou começou a acontecer agora com você? Vamos falar sobre isso? Muita gente me pergunta assim, o que significa tal número? O que significa tal número? E eu, pessoalmente, não fico pesquisando isso. Não fico pesquisando se... E acontece muito comigo já há anos de ver vários números que tem. Tem épocas e percebi também, se alguém falar assim pra mim, manda mensagem. Tô vendo muito o número 13. Aí, daqui a pouco, eu começo a ver o número 13 em tudo quanto é lugar. Ou qualquer outro número que alguém fala pra mim, fica na minha energia e eu começo a ver também. Então, eu vou falar o que eu acho sobre isso, tá? Pessoalmente, eu não fico procurando. Eu não fico pesquisando assim, olho 1313 e não vou pesquisar qual que é a mensagem. E eu tenho uma história legal com o número 11, que já há pelo menos dois anos que o número 11 começou a aparecer pra mim em tudo quanto é lugar. Assim, de tudo quanto é jeito. Não era só de ver a hora. E eu comecei a ficar bem curiosa. Aí, eu comecei a pesquisar e eu vi que tem um lance de... O número 11 é um número diferente, né? O número master tem o 11, o 22 e o 33. Tem isso? Pra algumas coisas é só o 11 e o 22. Pra outras, incluem o 33. Tem isso? E uma coisa que eu achei bem legal e que fez sentido é que 11 é o número do meu aniversário. Então, eu aprendi isso que quando você fica vendo muito o número do seu aniversário, ou então o ano que você nasceu, que tem a ver com a sua missão. É um chamado de começar a lembrar a sua missão de vida. Alguma coisa que é importante de você fazer ou de você lembrar. Eu não fico pesquisando o significado dos números, mas então eu vou falar pra você o que que eu faço. O que que isso significa pra mim, pessoalmente. Porque tem... Eu vi que tem gente que a simbologia da numerologia, que você pode pesquisar, tem o chamado número de anjos, né? Que eu acho legal também. Eu vou até colocar o melhor site. Se você quiser saber o que que significa, se tem um número específico que eu vou repetir pra você, aí você pode pesquisar lá nesse site. E tem uma tradução que eu fiz de um artigo também que eu achei legal. Tem no meu blog, eu vou colocar também o link pra você se você quiser ver o significado de alguns números. Por que que eu não pesquiso o significado, já que eu vejo tantos números com frequência repetidos? Porque pra mim isso significa... É uma mensagem de alinhamento geral, assim. Não tem... Eu não fico muito preocupada com a diferença entre um número e outro. A não ser que fique um número específico repetindo de vários jeitos, como o 11, às vezes acontece e aí eu dou uma pesquisada. Primeiro é legal você perceber que no momento que aconteceu, de você começar a perceber um monte de número repetido, ou olhou no relógio e eram 13 e 13, ou deu uma acordada no meio da noite e olhou e eram 4, 4, 4, 3, 3, 3. Pra mim isso representa um chamado, uma cutucada, assim. Estamos aqui e pra mim é mais sobre seu ser superior, os seus guias, falando assim. Estamos te apoiando e é um jeito da comunicação. Estamos tentando comunicar, sabe? Então, geralmente quando você tá vendo muito os números repetidos, é porque você tá procurando alinhamento. Você tá se sentindo mais alinhada. Percebeu? E às vezes... Então tem isso. Quando você tá se sentindo mais alinhada, sua vibração tá mais elevada, tá mais fácil de você ouvir, de você perceber esse contato. Porque você tem essa ajuda o tempo todo. Você tem essa orientação o tempo todo disponível pra você. E a gente fica bloqueando isso a maior parte do tempo. Então quando você começa a elevar a vibração, começa a trabalhar no seu alinhamento, fica mais fácil de perceber esses sinais. E um dos sinais, um dos jeitos dessa comunicação, são os números repetidos. E o outro é a sincronicidade, que a gente vai falar também em outro vídeo, de repente. Vamos falar logo nesse. Porque sincronicidade é simplesmente isso, que tem a ver com, sabe, com aquelas coincidências, aquele monte de coisa, quando você decide fazer uma coisa e acontece em várias circunstâncias, várias coisas vão acontecendo de um jeito, ou cai um livro da estante pra você ler. Essa sincronicidade tem a ver com isso, de você tá sendo guiada, você tá recebendo, você tá lembrando, você tá aberta, né? Prestando atenção, conseguindo receber a sua orientação. O que eu indico é assim, de você começar a perceber e receber isso como um sinal legal, de tipo, ah, de sentir que tem esses toques acontecendo pra você. Então é legal quando acontece de você tá sentindo mais alinhamento. Começa a perceber o que você estava pensando nesse momento. No momento que você olhou e era um 11 e 11. O que você estava pensando naquele momento? Onde você estava? O que você estava pensando? Que tipo de mensagem você estava querendo receber? Alguma confirmação de alguma coisa que você estava sentindo? Então, pra mim, é mais por aí. É mais de permitir esse contato, de estar recebendo esse contato com mais, com o seu ser maior, com os seus guias, com o que tá aí disponível pra você o tempo todo. E agora você tá alinhada com isso. E aí, um dos sinais é esse. Mas se você quiser saber mais detalhes de o que significa, o que pode significar cada número, eu tenho os dois artigos pra você. Um em inglês e o outro traduzir, tá? E aí, eu quero saber de você, assim, se... Que número que repete mais pra você? Se tem acontecido isso com você com frequência? E o que você acha sobre os números repetidos, tá? Vamos bater um papo aqui nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. E até a próxima. Se tiver sugestão pra próximo vídeo, me fala, tá? Tchau.